Importas-te sair daqui da minha propriedade? Obrigado! Gamers, estou de volta a Vain como vocês têm andado a pedir no vídeo. Hoje vamos ver então um bocado do sistema de construção. Eu estou nesta zona do mapa, aqui embaixo, neste bairro que foi onde eu tinha ficado e acho esta casa interessante para construir. Não porque seja assim um sítio realmente especial, mas sim porque basicamente está completamente vedado. Tirando aqui estes dois bocados e está inteiramente vedado. Agora eu tenho um bocadinho de fome, deixa lá ver o que é que eu tenho aqui de comida. Bem, tem comida de gato, também serve. Vamos lá comer um bocadinho de comida de gato. Eu não tenho muita comida, por isso uma das coisas que eu quero começar a fazer é depois plantar. Agora claro, estou com sede, onde é que está aqui o coiso? Vamos lá ver uma aguinha, 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 até vomitar de tanta água que eu vou beber. Eu quero construir a bancada principal, pelo menos na garagem, que é para apanhar esta zona aqui para nós podermos barricar. Só que claro, isto está cheio de tralha. Vamos aqui começar a investigar. Bem, tenho alguma eletrónica. Isto aqui não me interessa muito o que é que acontece, por isso vamos já destruir tudo. Eu tenho quase tudo o que necessito para começar a construir. Eu deixei este armário aqui para arrumar algumas coisas que eu estava demasiado pesado. Estas por agora também vão ficar aqui se eu quiser arrumar mais tralhas. Mas o meu primeiro objetivo é construir o Utility Cabinet. Isto é o que nos vai permitir começar a construir no jogo. A parte importante do sítio onde temos que colocar isto é porque isto vai influenciar o quão longe nós podemos ou não podemos construir no jogo. Por isso eu quero deixar ele aqui perto. E está feito. Eu posso agora começar a tirar tudo daqui para aqui. Porque aqui dá jeito de estar. Porque depois podemos construir diretamente o que está aqui dentro. Sem ter que andar com isto tudo connosco. Já limpei a garagem toda. Já passei tudo o que estava neste armário para aqui dentro. E uma coisa boa. Tudo o que eu partir aqui perto vai automaticamente para aqui. O que eu quero construir vai ser vedações. O que eu vou precisar do Dunrod que não tenho. E também construir um Fence Gate. O que também vou precisar de Metal Brackets. O que também não tenho. Por isso a primeira coisa a construir vai ser estações. Para nós podemos construir certas coisas. Neste caso podemos ir logo para a avançada. Mas como não temos Metal Brackets. Não podemos. Por isso temos que começar com uma normal. Que eu quero pôr aqui no cantinho. Porque provavelmente irei encostar todas a esta parede. Deixa lá ver. Aqui está a nossa primeira mesa de bancada. E a partir daqui. Eu já posso começar a construir várias, várias coisas. Que irei precisar. Deixa lá ver. Metal Brackets. Que é algo que eu vou precisar. É só chegar aqui. Ele mete as ferramentas automáticas. E nós é só carregar em fazer craft. Podemos fazer vários craft. Porque temos aqui um quanto. E agora é só passar para o nosso lado. E vamos também tirar isto daqui. Porque muitas vezes o que acontece. É tirar-me do inventário. Ou desequipar-me a arma. Eu não sei se isso já foi modificado. Mas é uma coisa que gosta de acontecer. Se eu estiver a ver. Já tenho então Metal Brackets suficiente. Mas ainda não tenho Wooden Rod. É algo que também vamos ter que fabricar. Que vai estar aqui embaixo. Que vai requerir tábuas. Tu podes adquirir tábuas. Ou desfazer aquelas bases. Que são de tábuas. Que vocês metem a mercadoria por cima. É uma maneira boa de ter. Sem teres que fabricar tábuas de madeira. Mas se quiseres fabricar tábuas de madeira. Tens que precisas então. De Wood Log. Que tu podes adquirir. Ou cortar árvores. Agora vamos aqui criar. Aqui umas quantas. Muito bem. Deve ser mais do que suficiente. Para pelo menos começar a construir. Umas quantas. Não deve dar para muitas. Que eu acho que. Cada uma leva duas. Mas. Pelo menos para fechar. Pelo menos para fechar aqui. Vamos selecionar. Carregar em construir. E tentar alinhá-lo aqui. Com o resto da vedação. É mesmo muita. Muita pena. Não dá para ligar um à outra. Deixa lá ver se aqui. Fica com o mínimo espaço possível. Para mim tinha algum espaço. Mas pronto. Agora está muito. Muito melhor. E agora é construir. Porta. Eu posso construir. E é só. Agora conectar. E pronto. Daqui. Os zombies. Já não podem entrar. Só podem entrar. Agora é deste. Lado. Deste lado. Não vão poder entrar. Porque ainda não fechei. E penso que não haja realmente. Mais nenhuma abertura. Mas também a minha ideia. É só fechar mesmo até aqui. Não é preciso fechar isto tudo. Porque senão vai ser. Um desperdício de recursos. Eu vou arranjar aqui. Alguma madeira. Para também fazer. Mais pranchas de madeira. Mais estações. É que eu posso construir. Posso também já começar. A construir. A avançada. Que eu vou colocar. Mesmo ao lado. Desta. Nossa. Mesa de construção. Normal. O que provavelmente. Vai acontecer. É eu deixar de utilizar. Aquela. Porque esta é a versão. Mais avançada dela. Ou seja. Dá para construir. Mais estralha. Coloca. Que outras estações. É que nós já podemos construir. Se é que eu tenho. Tudo o que é necessário. E há. Para reparar. Ainda não posso. Que ainda não tenho. Destas madeiras. Teria que fazer. E deste aqui. Preciso então. Também desta coisa. Reinforçada. Está na hora. De voltarmos. À casa do vizinho. Porque estou a precisar. De mais. Wood scrap. E a melhor maneira. De nós. Obtermos wood scrap. É destruir. Mobília. De madeira. É o que eu vou. Fazer aqui. Durante um bom bocadinho. Também podem destruir. Estas coisas. De porcelana. O que vos vai dar. Normalmente. Limestone. Se eu não me engano. O que é realmente. Muito. Muito pesada. Podes ver ali. Raw. Limestone. Se eu tiver aqui a ver. É realmente. Muito pesada. Por isso. Cuidado com aquela. Quantidade. Que partes. Destas coisas. Porque vai pesar. Na tua personagem. Gamers. Construir. Mais. Umas. Quantas. Vedações. Podes ver. Esta área. Aqui amarelo. É o máximo. Que eu posso construir. Porque o armário. Está. Aqui dentro. Uma. Já está. Parece-me. Boa. E há. Tem esta abertura. Mas eu acho. Que os zombies. Não vão fazer. Spawn ali. Por isso. Vamos lá. Construir. Outra. Ela faz logo o snap. Às vezes faz. Mas às vezes não faz. Depende para onde é que eu estou a apontar. Aparentemente. Ok. Se eu apontar diretamente para a madeira. Ela faz então o snap. E deixa lá ver a distância. Era quase ideal. Vamos fazer mais uma aqui de lado. E depois vamos começar a construir. Para dentro do prédio. Deixa lá apontar para a madeira. E agora. Rodamos. Esta. Ok. Acho que aqui está bom. E deixa lá ver se eu consigo fazer a última. Infelizmente. Vou precisar de mais material. Vou precisar de mais pregos. Eu não me lembro se dá para fazer pregos. Também podemos obter pregos. Ou destruir imobilias. Se em caso não conseguimos fazer. Mas neste caso até conseguimos. Por isso vamos aqui criar uns quantos pregos. E já passámos mais um nível. Deixa cá tirar os pregos. Deixa cá tirar o metal. O que é que eu tenho de níveis. O que é que eu posso melhorar. O meu crafting. Já. Eu vou sempre para ter mais pontos de experiência. Já que eu estou a fazer bastantes coisas com crafting. Vamos. Mas é. Dormir. Que já se faz tarde. E também para ter um ponto de spawn. Aqui. Perto de mim. Porque eu não tinha aqui. Propriamente nesta casa. Também não estava muito longe. Estava na casa do lado. Agora estou com fome. E estou com sede. O que é que eu tenho de comida comigo? Bem. Tenho frango. O que está cru. E também está com bolor. Tenho manteiga. Vamos comer. Não. Eu não queria colocar a manteiga. Eu quero comer a manteiga. Vamos mesmo comer a manteiga. Gelado. Também podemos comer gelado. Bora lá. Desde que a gente fique sem fome. É o que interessa. Ainda estou com alguma fome. Mas por agora. Não me interessa. Eu quero acabar este trabalho aqui. Deixa-me pôr. Vai passar a parede. Mas deixa-me pôr. O que me interessa é que está feito. Temos isto. Foda-me pôr. Ficou pôr. Ficou pôr. Estreio. Mas não faz mal. Não faz mesmo mal. Como eu não posso construir isto aqui. Porque fazer estas madeiras reinforçadas vai demorar um bocado. Nós vamos começar a querer plantar. E uma das coisas que nós vamos precisar. É deste sequoço composto. Que é para podermos guardar a comida estragada. Para fazer adubo. Mas podes ver. A linha não me deixa muito. E ali há tanto espaço. Mas a maneira de dar a volta. É mover isto connosco. Só que eu acho que vamos ter que mover. É um bocadinho de cada vez. Por causa da força da nossa personagem. Quando está assim a laranja. Já não posso mover mais. Por isso colocamos aqui. E vamos movê-lo. Até chegar lá ao fundo. E mais ou menos aqui está bom. Acho que tenho espaço suficiente. Para começar a construir esta tralha toda. Coloca. Eu depois acho que posso. Pôr aqui a comida que eu tiver estragada. Toda a comida que eu tiver aqui estragada. Eu posso carregar. Bem aparentemente ele dá-me uma boa comida. Deixa eu ver se eu vou. Ah já. Veio venendo comida. Porque está a comer um rato. Mas ao menos fiquei satisfeito. Credo. Eu não devia ter comido aquilo. Mas já. Agora já está feito. Vamos levá-lo para ali. Para pôr lá dentro. Já temos aqui umas quantas coisas. Eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar. É a primeira vez que eu estou a construir um coisa destes. Mas vamos fechar. Porque eu não sei se isto vai atrair zombies ou não. Eu espero bem que não. Quantos é que eu posso construir? Ah. Eu posso construir uns quantos deles. E eu quero colocar eles mesmo aqui perto da vedação. Eu tenho algumas sementes que eu fui apanhando ao explorar o mundo. Três deles feitos. Onde é que estão as sementes? Eu não sei se a semente está considerada comida. Ou se está noutra parte qualquer. Eu não estou a ver onde é que estão as sementes. Por isso vamos aqui escrever seed. Já é aqui nesta aqui no crafting. Vamos levar estas. Vamos levar estas. E vamos levar estas. Agora para plantar. Como é que isto vai funcionar? Também é a primeira vez que eu estou a plantar. Nós temos que adicionar terra. Então não tem terra. Isso quer dizer que eu tenho que vir aqui outra vez. E tenho que escrever aqui soil. Lá está. Nós temos uns quantos. Mas isto é extremamente pesado. Por isso eu vou levar três deles comigo. E deixa lá adicionar aqui a terra. E selecionar. Está feito. Por isso plantar. Ah. Posso logo plantar assim. E pode levar pelo menos dois. É isso? Deixa lá ver. Vamos outra vez aqui. E aí infelizmente aquela só tinha uma. Por isso vamos plantar. Este é muito maior. Por isso vamos levar este para aqui. Até mesmo para o tomate. Só posso pôr duas de cada. Ok. Então vamos lá construir mais umas destas coisas. Que é para termos o suficiente. Ah. Um é no chão. O outro é no ar. Ambos custam o quê? A mesma coisa para fazer? O de scrap dois. E aí ambos custam a mesma coisa. Só com um no chão. Um é no ar. Agora vou continuar a manter todos eles no chão. Já que foi assim que eu construí estes primeiros. Ficam quatro sementes ainda. Ou seis sementes ainda de tomate. Não sei porque é que não dá para pôr mais. A não ser que isto se calhar espalhe bué. Por isso é que só me deixa pôr duas sementes de cada vez. Está feito. Vamos lá arrumar o resto das coisas. E levar isto para o outro lado. Eu não sei se dá para ter dois coisas destes. Deve dar. Mas eu não tenho totalmente a certeza se funcionam em independente. Ou tenho que ter coisas num e coisas no outro. É uma coisa que já agora posso tentar aqui descobrir. Se eu vier aqui a Utility Cabinets. E tentar construir. E... Já teria que o construir aqui dentro. Não é? Deixa lá ver. E agora se eu tentar mover. A realidade é que dá mesmo para pôr dois. E se eu estiver aqui a vir a gerir. Isto dá para ver os recursos que está cá dentro. No momento não está aqui nada. E o quanto é que custa para manter estas coisas. E o que é que temos construído à volta dele. Podes ver que só aparece as coisas que estão deste lado. E não aparece as coisas que estão do outro lado. Então eu posso pôr recursos nos dois. E gerir toda a minha propriedade. Sem ter que andar a arrastar o armário de um lado para o outro. Se eu vier aqui a gerir. Isto mostra o que é que está aqui. Não é? A madeira. E o que é que eu tenho aqui construído. O coiso de plantas 5. E o coiso de composto. Agora eu quero mover a isto. Para ficar bem arrumado. Eu só tenho pena. É dos armários não darem para ser interagidos um com o outro. Tudo o que tivesse aqui em termos de recursos. Apareceria no outro. Quer dizer que eu vou ter que encher. Dois coisas diferentes de recursos. Chato. Mas em contrapartida. Eu posso construir agora. Na casa toda. Nós ainda não fizemos tudo. Vamos aqui abrir isto. E vamos aqui atrás. E vamos buscar um contentor vazio. Que deve estar aqui nas ferramentas. Este por exemplo. Balde de plástico. Vamos levar connosco estes todos. Que aparece assim o símbolo da água cortado. Isto quer dizer que são coisas. Que nós podemos encher. Encher de água. Se eu vier. Aqui. Posso vir a fill container. E selecionar o que eu quero encher. E vamos fazer isto para eles todos. Nas nossas plantas. Eu posso verificar ela. E podes ver aqui. Como é que ela está a crescer. A vida dela. E a água. Ela não tem. Muita água. Agora. Vamos selecionar. A tal coisa da água. E apontar para aqui. E podes ver. Que ela está a ser. Regada. E nós queremos dar-lhe. Bastante. Água. Que é para ela. Crescer. Forte. Para todas as plantas que eu tenho. Um balde de água. Foi o que eu gastei. A sério. Esta água dura. Realmente muito tempo. Se calhar o que vai acontecer. É perder este aqui. Mas não. Estão todas regadas. E mal gastei água. Nós também podemos verificar. O quanto é que ela. Vai crescer. Podes ver que ela vai demorar muito tempo. A crescer. Pelo menos as abóboras. Isto também quer dizer. Que eu não tenho adubo. Que se calhar. Ajudaria o processo. E se eu estiver a ver esta planta. O tempo de crescimento. É muito menor. Do que é esta aqui. Só que lá. Ainda não tenho o suficiente. Para fazer adubo. Eu preciso pelo menos 11 kg. Para fazer adubo. Vamos lá ver o resto das coisas. Que nós podíamos construir. Utility cabinets. É o que temos que construir. Para podermos fazer fortificações. E construir na nossa propriedade. Em termos de decorações. Temos uma tabela de basket. O que eu não vou construir. Temos então estas fortificações. O tier 3 vai ser limestone. Como eu disse. Podes obter limestone. Partindo de cenas de porcelana. Mobílias. Temos um colchão. E temos esta coisa aqui. Que nos vai dar alguma coisa. Mas também requer materiais. Que por agora. Eu não quero utilizar. Para construir estas coisas. Colchão. Sinceramente não vale a pena. Porque nós construímos. Numa casa. Que tem pelo menos 2 quartos. Por isso. Também seria desperdício. De. Items. E não nos falta construir. A fogueira. Que deve dar para nós. Podermos também cozinhar. Mas também temos um forno. Falta-nos construir esta cena de reparação. O que vai demorar um bom bocado. E também a forja. Que também vai demorar um bocado. Porque precisamos realmente. Muita. Muita coisa. Para construir. Estas estrelhas. Se quisermos ter mais espaço. Para arrumar as coisas. Nós temos aqui os armazenamentos. O que no momento não vou construir nada. E nas utilidades. Nós temos as coisas. Que eu penso. Tenha só a ver com. Plantação. Mas não tenho totalmente a certeza. Porque existe aqui. Um barril de água. Se calhar este é o barril de água. Que eu posso colocar. Ali nas plantas. Para estar sempre a regar. Ou então isto apanha. A água da chuva. Ainda não sei ao certo. O que é que ele vai precisar. Mas eu não sei. Se tenho tudo isto. Necessário. Se eu me aproximar desta aqui. Porque eu tenho aqui o material todo. Já. Continuo não ter pelo menos. A fita cola. Nem o metal. O metal teria que construir. Ou teria que arranjá-lo do outro lado qualquer. Algo interessante. Se vocês encontrarem estes pacotes. Vocês podem abri-los. E obter o que está. Lá dentro. Eu só descobri ainda há bocado. Tinha dois. E vi lá dizer. Abrir. Em vez de destruir. Eu até posso destruir. A vedação do campo. Tudo isto é alumínio. Tudo isto são. Parafusos. Tudo isto vai me dar. Imenso jeito. Oh. Importas-te. Sair daqui. Se faz favor. Não vejo que eu estou ocupado. A destruir. A propriedade dos outros. Bem. Dos outros. Que é como quem diz. Porque não existe cá mais ninguém. Comida que está boa. Eu vou ter que guardar ainda. Porque realmente faz muita falta. Eu não quero beber lexívia. Não. Não quero beber lexívia. E também não quero adicionar ela ao meu inventário. Agora. Eu acho que este adubo vai dar uma grande, grande moca. Porque eu vou pôr cá cannabis. E vou pôr cá cigarros. Eu não sei o que é que vai ser daqui. Sinceramente. Não faço a mínima ideia. Como é que isto vai ser. Vamos pôr também aqui o coiso para limpar os copos. Sumo. Vou guardar ketchup. Também pode ir. Isto é tudo comida. Desde que eu chego aos 11kg. Se eu não me engano. É o que me interessa. Ainda estou nos 3.4kg. Por isso ainda temos um bom caminho para ir. Comida de cão. Ai. Comida de cão. Ok. 17kg. E agora já não aparece a mensagem a dizer que tem que ter lá 11kg. Porque está completamente cheia. Vamos só arrumar o resto das estrelhas que eu não vou precisar aqui. Oh. Oh. Quem mora aqui adora armas de fogo. 9ml. Bolt 1911. Bolt 1911. Bolt. Flock. Flock. E temos uma Flock. A sério. O gajo é fanático por armas. E eu agradeço que o seja. Agora já temos uma armazinha que vamos poder equipar ela nos nossos coisas rápidos. E agora vamos carregar ela. Tá. 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 Temos a nossa primeira arma. Demorou. Demorou a encontrar uma para casa. A primeira vez que eu joguei o jogo até encontrei uma relativamente rápido. Para ser sincero. Esta casa que eu acabei de encontrar tinha já as coisas de plantar. E estas são mesmo das grandes. Infelizmente não sei se dá para levar comigo. Ah. Ah. Credo. O que é que tu queres? A sério. Erra. Deixa-me da mão. Pá. Fogo. Eu aqui a falar com os gamers e tu vês para aqui me chatear. Infelizmente destruir isto não me dá nada. Eu quero pena. E eu estou cheio da fome. Oh. Eu até ouvi passos. Mas gamers. Eu não tenho realmente muito mais para mostrar em termos de construção. Há muita coisa que eu ainda não posso fazer. Porque vocês vão mesmo precisar de muitos materiais. E principalmente o material reinforçado demora um quanto tempo para fazer. Porque requer muitos materiais que não são fáceis de encontrar. Ou então o que encontro não é com muita abundância. O que lá está. Pode tornar se calhar o modo de construção um pouco mais real. Porque não é só chegar aqui uma madeira. Dar para construir 40 coisas. Não. Vocês vão precisar mesmo de averiguar muitas casas. Partir a mobília das pessoas. Partir tudo o que seja necessário. E vasculhar tudo o que seja necessário para poderem construir. Porque além dos recursos vão precisar das ferramentas necessárias para fazer certas coisas. Por exemplo o martelo para partir alguma coisa. Ou até mesmo para construir alguma coisa. Podem estar a precisar dessa mesma ferramenta. Por isso é o que eu estou a dizer. Têm que vasculhar tudo e mais alguma coisa. Gamers. Acreditem em mim. Mas claro eu quero saber a tua opinião sobre esta parte 2 de Dane. E se queres ver mais diz nos comentários. E se acabaste por gostar do vídeo. Deixa o teu like que eu agradeço imenso. E todo o apoio que tu dás ajuda. Todos os bocadinhos ajudam. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso gamers. Continuem a jogar. Obrigado. 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 Tchau.